Aqui, gente, estamos indo agora, né, estamos aqui na Vila Olímpica. É, o brinquedo tá tudo quebrado, a balança ali, tinha dois, dois balanços ali, só tem um. Aqui tem uma trilha de cursos aí, tinha ginástica, tinha natação, hoje nem tinha mais nada. Aqui é pra criança que tem aí, alcismo, ali, tem um negocinho ali pras crianças. A aula de zumba ali, ó, que eles ficam rodando ali. A gente mora nessa rua, gente, lá embaixo, né, mas lá pra dentro, não diz que tá aquele mangue lá embaixo ali, ó. Tem um negocinho com a cheirinha só subir, ó, uma redinha. Cadê a rede? Nem? Oi, amores. Tudo bom com vocês, gente? Espero muito que sim. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá tudo na paz? Graças a Deus. Estamos bem aqui, graças a Deus. Saindo lá do... da clínica onde eu tava fazendo a consulta lá com... Como é o meu nome, meu Deus? O médico, né? O clínico geral. Saindo de lá, ia gravar lá pra vocês, mas não pode gravar não, gente, né? Apaguei o vídeo. E agora a gente tá indo comprar um negócio, né, pra ele colocar no braço dele. Passou uma trilha de coisa, raio-x, passou uma parede pra ele ficar em observação, pra tá ferindo a pressão. Tirou café, guaraná, principalmente chocolate que ele tava tomando. Tirou tudo. Então hoje eu vou gravar meu dia, espero que vocês gostem. Deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Somos 21 mil inscritos, muito obrigada a todas. Tô muito feliz e volto pra mais um vídeo. Aqui, gente, estamos indo agora, né? Estamos aqui na Vila Olímpica. Ó, da mais linda. Deixa o planta. Gente, volta aí nos comentários se vocês querem que a gente venha aqui de tarde. É porque aqui, pochinho, de tarde, tem esse... É, os brinquedos tá tudo quebrados, a balança ali tinha dois, dois balanços ali, ó. Só tem um. O outro quebraram. Porque o pessoal fica subindo em cima, minha filha. E as crianças, quando vêm pra cá, querem brincar, aí, ó, vê, o balanço sem acento. Abra aí. Mas também é de escasso também. É, de escasso também, exatamente. É. Aqui tem uma trilha de cursos aí. Tinha ginástica, tinha natação, hoje nem tem mais nada. Aí, uma vez, no dia de sábado, tem... É, o pessoal joga bola. E tô ajeitando ali, ó, a pista de correr. Mas, só que era... Quando eu era pequena mesmo, tem uma trilha de projetos aí. Ginasta, capoeira, natação, um trilha de coisa. Hoje nem tem mais nada. A única coisa que tem aqui é pra criança que tem aí, autismo, ali. Tem um negocinho ali pras crianças. A única coisa que tem aqui, né, que ajuda a comunidade. Mas tem que ter encaminhamento pra vêm pra cá. E não é fácil não, viu, gente? Difícil. Aqui, ó, essa parte daqui, tá vendo? Não filmar muito, não. Aí, ali, tá ajeitando ali a pista de correr. Pra as pessoas, né? E não tem condições de ir com academia. Vem correr aqui, minha filha. Mas, menino, tem aula de zumba, lembra? Aula de zumba ali, ó. Que eles ficam rodando ali. O professor fica ali. Mandando pular, se agachar. É, bom demais. É, a gente mora nessa rua, gente. Lá embaixo, né? Mas lá pra dentro. Não lhe tá aqueles mangues lá embaixo, ali, ó. Tá vendo? Prontinha de casa depois daqueles mangues ali, ó. Lá onde a gente mora, tem um famoso rio lá. Só que eu mesmo boto não até lá. Esse jacaré. Esse jacaré não, esse é a mostra. A última brinqueira que tem aqui, quando eu vim aqui, tem uma... Tem um negocinho que o roxininho só subia, uma redinha. Cadê a rede? Nem tem mais. Acabou a rede. Acabou a rede, acabou foi tudo. Esse é o tamanho que não toma conta, né? Aí fica difícil. É. Como é que tu riu o metro lá, buchinho? Ele tirou uma tia de dúvida da gente, não foi, não? E aí, buchinho tava tomando muito assim, coca-cola, gente. E teve... Coca-cola, chocolate. Chocolate, café. E teve... Eu mais tomava e não sabia. Não mais tomava. É, exatamente. Aí, a médica disse, ela é uma médica boa, que só bacana. Gostei muito dela. É, disse que o buchinho não podia tomar café, chocolate e nada disso. E o buchinho tava tomando tudo isso, né? Não sabe, não tem muita descrita. Mica, café tem um... Eu também vou continuar medindo. É, continua medindo. Uma semana. Vamos bater uma semana, tem que voltar lá. Pra ela dar o diagnóstico, pra ver se o seu hipertense também. E amanhã a gente vai... Vou com o buchinho lá em barril novo, pra ele tirar o raio-x. Fazer um raio-x. Quem tá sentindo? Um raio-x no peito, nas coisas. Um raio-x no peito. Aí a gente vai resolver esse nome, seu Jesus. Isso aí a gente vai fazer. Chega lá no zero. A gente vai pro lado de lá, resolver um negócio. Comprar fruta. Não gosta de tomar suco de goiaba, começa a tomar suco de goiaba. A cerola que eu tomo, que eu sei. Goiaba não, eu não gosto de goiaba. Goiaba não? Mas cajá toma, né, gente? Laranja. Cajá, laranja. Manga. Manga, caju. Eu também não gosto de graviola. Graviola não gosta não? Eu não gosto de graviola não. É que a gente gosta, né? É. Suco de tamarina. Tamarina eu tomo, mas não é muito azedo. É, tamarina é azedo. É. Eu gosto, ó, eu acho que eu tomo... O que você não gosta também? Pitanga. Pitanga. Pitanga eu não gosto também não, mas tem gente que dá valor a pitanga com suco de pitanga, né? Eu não gosto também não, de pitanga. Não. Cajá é bom. Aquele tal de seriguela também, eu não gosto daquele suco. A ver tem que ter e tomar. Desceu não? Perdoe, gente, vocês gostam de suco de seriguela. Não desceu nem a pau. Também não gosto de mamão. Eu não como mamão. Come não, gente, mamão não. Olha, só doida pro mamão. Eu não gosto de melão. Olha, meu Deus. Eu gosto. Melancia ele não come. Olha essas coisas, né? Ele tá tentando comer uma verdurinha que ele nem come. É, verdura também. Eu não sou muito fã de verdura, não. Nem eu tenho verdura, eu acho. Nem tomate, nem alface, nem cebola. Quando... É, o que eu gosto é coentro, né? É. Com a carne de moída, tudo coentro. Ele come. Mas o coentro tá assim, dele bem picadinho. Sabe, gente? Bem trituradinho. Porque se o alho tiver, o alhozinho tiver em pedacinho, ele fica, rapaz, fica muito grande aqui. Aí ele tem que triturar tudo. Aí ele também tem que triturar tudo. Tá vendo? O marido de vocês é assim, bota aí nos comentários, viu? Bota nos comentários aí se é assim igual a bostinha ou se eles comem tudo, parece um coelho. Esse aqui é uma benção. Uma hora depois. Uma hora depois. Uma hora depois. Pronto, meus amores, chegamos em casa E agora eu vou mostrar as coisinhas, né, que a gente comprou Que teve pra comprar pra Bosca, que a gente passou na farmácia e comprou Vou mostrar umas coisinhas aqui que ele comprou Pra ele, ele comprou um presente pra mim, vou mostrar pra vocês aqui, né Eu ia comprar um quilo de arroz ali, meu amor Mas eu não vou comprar não, com um quilo de arroz aqui tá R$6,50 Eu prefiro comer um cuscui, né, amanhã eu vou fazer as compras do mês Gente, posso fazer as compras do mês da manhã Tá precisando de uma trilha de coisa aqui de casa Ó, vou até baixar aqui pra vocês verem Ali tem cuscui, ali é o açúcar, a gente não saiu, né Ó, tá vendo? Tem o resto Tá vendo? Cadê? Aqui, ó, gente, cadê? Só tem flocão, um saco de feijão ali Comer trigo, farinha e sal e milho de pipoca Macarrão, nem arroz, nem óleo, tem mais nada Então amanhã eu compro, fazer as compras do mês Não vou dar R$6,50 no quilo de arroz, né Prefiro fazer as compras do mês E não sei por que o arroz sobe tanto, né, gente Mas é isso, vou mostrar ali as coisinhas Vou falar também que graças a Deus Vamos retornar o nosso murinho, né Finalizar o nosso tão sonhado murinho Tá a gente pegando na casinha da gente A minha cara tá precisando de uma reforminha E é isso, bora lá mostrar Porque já tá tocando música ali Até dia de segunda-feira a gente não tem paz Pronto, meus amores Vai mostrar isso aqui que pula na farmácia, né Que é o medidor de pressão digital E ela passou isso aqui, gente Pra mim ficar uma semana, durante uma semana Medindo, conferindo minha pressão aqui Pra ver se eu sou hipertenso, né Que não sabe, quer ter o diagnóstico Aí ela disse também que podia ir na clínica Que eles ficavam conferindo durante uma semana E também tem essa opção aqui de comprar, né Aí a gente achou melhor comprar porque fica guardado, né E também tem opção de um posto de saúde Mas o posto de saúde aqui, olha É melhor tirar o posto de saúde e comprar isso aí mesmo Aí aqui foi, ó Dá pra ver Cento Cento e sessenta reais Cento e cinquenta e nove Cento e sessenta Esse aparelhozinho aqui Aí tá dizendo Após sentar-se e relaxar por cinco minutos Você pode começar a medir corretamente Sua pressão arterial Coloca a cabeceira Coloca a abraçadeira em seu braço Na altura do coração De maneira que fique justa Mas sem apertar demasiadamente O aparelho deve estar apoiado em uma mesa Aí pronto, tá aqui, né Aí pode correr, né Aí você bota aí nos comentários, gente Quanto é que tá um O aparelho O aparelho desse aqui de pressão Esse daqui foi cento e cinquenta e nove Você acha que esse é o caro, esse é o barato Você bota aí nos comentários, né Vai ser bom também, né, gente Porque a mãe dele também tem problema de pressão Ele vejo que, né A pressão dela tá alta O aparelho lá na farmácia E tá me levando o sol Já tem um em casa Não é? Vou mostrar aqui Vou mostrar o produto Vem uma bolsinha, né A bolsinha É bom, até pra gente mesmo, gente Não sei se vai continuar em vinte, vinte e cinco anos começa, né Aqui é pra botar no braço, né É E aqui é o milidorzinho, ó De pressão Aí vem as parrinhas As pilhas As pilhas Minha E aqui é o manual, né Que vamos usar É quase igual da farmácia Que eu fosse lá naquele dia É quase não, é igual da farmácia É igual da farmácia Igualzinho Agora Ah, tá aqui É o cabuzinho É o cabuzinho Tem um cabo aqui, ó Olha, gente Será que ele é um de Farmácia, né De farmácia, né De termínio, né De termínio É legal Aí aqui, gente As coisinhas Que eu tava precisando pra ele Com presente pra mim Ele vai mostrar as coisinhas, né O Dami Quando ele sai assim Graças a Deus Toda gente vai sair É, tu é roupinha, né Passa aí Graças a Deus Mas já ele não, né Que foi roupa, né Dá pra ir pra praia Bem leve, né Pra pessoa ir na praia Não, no Brasil não dá pra ir pra qualquer canto Saber mundo aqui Pra praia, pro shopping E aqui é uma camisa de time, né Laranja aqui embaixo E aqui ela comprou Comprei uma pra ela também Então ela tá combinando com ele E aqui, gente Não tem a boca Enriquece sem paciência Porque ela vai Raviar logo as cartas Olha aqui, gente Olha aqui, gente Eu tava procurando ela trançadinha Daqui o peito feminina Mas isso aqui é um inseto, né E também, ó Tem um cristalzinho aqui Que ela escreve em mulher, né Ó Vai ficar o casal Ela tá dando igual Que chique Que faz o casal da gente O presentão do marido Que bela bonitinha ela Tem um cristalzinho assim É da Kenny, hein Ó Esse detalhe Só fazer uma unha do pé E acabou-se E a próxima vez A gente vai comprar pros meninos É Ele comprou Uma roupinha assim Pros meninos Mas Aqui a gente não ficou Fiquei meio tabuladinha, né Porque não tem esse mesmo negocinho aqui Mas que é assim mesmo Gostou, né Gostei 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 A gente ia pegar Faz lá Fala aí Bonitinho É até confortável Aquela sandália ali Faz rachadura É meu peito de rachadura Aqui em Pernambuco O pessoal é moda As mulheres usam essas coisas também Esse tipo de sandália assim As mulheres de São Paulo E Rio de Janeiro Não usa sandália aí Se não tem Se aí em São Paulo Rio de Janeiro Tem Essa marca aqui Mas aqui é moda Aqui em Pernambuco Então meus amores Tô aqui já na cozinha Vou dizer a vocês Eu ia comprar um quilo de arroz Quando eu vi lá R$6,50 Eu vou fazer as compras Mãe com pau ou não Vou fazer com os comer Com os cozinhos Essa carninha aqui assada Tá bom demais Vamos ver esses pratinhos aqui Que a gente saiu Desde sete horas da manhã Que a gente foi levar Pra escola E de lá A gente foi lá pra clínica Lá da Exodei Lá da clínica do Metro Então chegam nisso aqui Quase uma hora da tarde Fica a barriga mais seca Do que tudo Então vou levar esse pratinho aqui Fazer um cuscuzinho E almoçar Tá certo? Já faltou água aqui A caixa Aquela caixa ali de cima Tava falando com o bostinho Pra a gente falar assim Com o primo dele Pra ver se dá pra adaptar Uma caixa Em vez de colocar Aquela caixa de 500 Uma caixa de mil Entende? Pra poder passar mais tempo Pra tomar banho Pra dar descarga no banheiro Pra lavar prato Entendeu? Porque aquela caixa de 500 Que tá ali em cima Não tá dando nem pra passar Nem direito Nem de 4 dias Porque lava prato aqui Da descarga, né? Tomar banho Então eu vou deixar Só pra tomar banho Da descarga ali E ficar lavando prato E roupa Que agora tá lá Na caixa de mil litros, né? Que ela já tá banho Bem desgastadinha Por causa do sol É... E tem até as coisas também Que eu queria falar com vocês, né? Eu fiz a faxina Com vocês ali No meu quarto ali Teve uns comentários ruins Rapaz Deixe de estar criticando A outra pessoa Certo? Mas eu vou ligar pra eles Não, mas a vida é que segue Quando eu costumo aqui Minha barriga tá assim Então vou lá cuidar lá Bora cuidar Não tô ligando mais não, gente Não precisa de comentário não, sabe? Vou lá e bloquear o nome Pronto, tá bom? Tronto, tá claro Tant fou Vê só Que a minha barriga tá Então tá Cada uma Pai Respeição Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui, gente, botei aqui o bifezinho aqui, tá vendo? Eu não coloquei óleo nem nada Eu boto o bifezinho aqui pra ele dar uma seladinha, dourar Aí, espera de soltar a água dele todinha, né? Porque o bife sempre solta água Eu assava o bife, colocava óleo Quando eu ia ver que tava cheio de água do bife, né? Que ele sobe Então eu coloco assim, deixo ele dourar os dois lados dele Aí, se eu ver, coloco só um fiozinho de óleo mesmo Só pra terminar de assar, né? E aqui, a gente não gosta de bife mal passado, não Eu gosto, mas já bochinho não é bochão Bochinho gosta dele bem fritinho É bem assadinho, ele gosta Aí coloquei aqui, tem um fiozinho bem rapidinho aqui pra gente comer Botei um pedacinho de queijo, coalho, né? Pra dar aquela derretidinha Tá aqui o nosso almocinho de hoje, graças a Deus Aqui, esperando Esperando Dar uma douradinha e pronto Amanhã, se Deus quiser, não é o seu Jesus Vai tá fazendo a feirinha do mês da gente Já tá faltando as cordeiras de casa E tem que ir comprar logo, né? Enquanto tá gastando E quando a gente for ver no final do mês, tem que dar o prejuízo, né? Porque a gente tá ocupando coisa em mercadinho de barra E o prejuízo é muito maior, né? Que é uma vergonha, né? O fio do arroz tá R$6,50 No máximo no mercado lá no atacado, acho que R$5,50, né? Então é isso, minhas flores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês ficam aqui até o final Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pela presença Muito obrigada pelos 20 mil inscritos 21 mil inscritos desse canal maravilhoso, né? Que Deus possa conceder Abençoar a gente chegar aos 22 mil, né? Com muita paz e amor, né? E com muito trabalho também da gente E fico feliz As pessoas maravilhosas que estão chegando aqui, né? Por ter escrevido aqui no nosso canal Por ter que estar acompanhando Que Deus abençoe a sua vida Um grande beijo pra vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo No próximo vídeo é o vídeo das compras do mês, viu? Tchau!